Em Minas Gerais, não há mais nenhum ponto de interdição nos trechos de responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária. Ontem, durante todo o dia, eram 55 pontos de interdições parciais ou totais no Estado de Minas. A Polícia Rodoviária Federal disse na manhã dessa quinta-feira que também não tem ponto de interdição em rodovias da competência, rodovias federais.